Fala galerinha ligada aqui no canal, você já me conhece a Bárbara e esse é o Vitor Laios. E aí galera, tudo bem? Estamos indo para o supermercado porque o Vitor vai me abandonar, ele vai ir viajar, né? Eu vou amanhã. O que você vai fazer? Conta pra galera, por que ele vai me abandonar? Oi? Conta pra galera por que você vai me abandonar. Vou lá ver a competição do Gorgonod, né? Por que eu tô de máscara aqui? Vou lá ver a competição do Gorgonod, que vai subir na... Ih, a gente tá indo fazer compras no supermercado porque a gente tá precisando comprar muitas coisinhas e a gente vai fazer várias marmitinhas pro Lely se levar e não errar em nada, né, B? Não posso. Eu falei que eu comprava, você que falou que não. Não, eu quero fazer, ué. Eu tenho que cuidar do meu benzinho. Aí o que o Bled mais gosta de comer na dieta é purê e patinho, que fica mais fácil de comer, né? É o que eu mais gosto, né? Mas é que é o mais fácil, né, de comer. Então, tipo assim, porque na viagem a gente vai com certeza vai estar na correria. Tipo, não vai dar pra eu ficar... Ah, vai ter inscrição dele, vai ter pesagem, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, tipo assim, tem hora que não vai dar pra parar pra comer um arroz. Mas, imagina arroz de dois dias seco, frango seco, sem sal, imagina. Não dá, velho, não dá. Aí você pega um purê com patinho, pô, fica gostoso qualquer dia. Só se coloca no micro-ondas que fica gostoso e desce fácil, porque é mais líquido. E até gelado, ia ter gelado. Não, gelado é foda, hein? Ah, vai. Não. Patinho e... Não, se tiver na piora, se quando eu não tenho micro-ondas, tal, beleza. Mas se eu tiver um micro-ondas, eu prefiro tudo quente. Não, 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 não. Então, galera, estamos indo fazer as comprinhas. Aí tem que comprar o patinho, né, batata pra fazer o purê e tudo. E algumas outras coisas de dieta. Ah, e a gente precisa comprar, como fala, vasilha. Pra pôr as marmitas, porque o Vitor tá comendo muita quantidade. Então, os potinhos que a gente tem lá em casa não cabem. Só se a gente ficar tudo separado, tipo assim, metade do purê em um, metade do purê em outro. Aí não rola, né? Ah, mas é... Talvez, mas aí fica muita coisa, né? Gente, é porque vocês não estão entendendo. O Vitor come um prato, uma montanha de comida. Sério, é cabuloso. Então é isso, estamos indo comprar lá. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês e ir montando também as dietas. Galera, olha só que doido. Estamos aqui na rotatória da cidade. E olha quem vai aparecer ali. Uhul! Velho, filho, né? Caralho, tá gigantão. Aí você não tinha visto ainda, né? Só não tá... O material tinha que ser outro, né? Olha, o material do lado ali é melhor. Tem que ser outro material. Ah, é verdade. Tá mais esticadinho, né? O Zô, da unha. Esse aí tá meio esquisito, mas... É porque esse que parece que colou... Colou. Colou. Aí dá pra ver um pouco as marcações. Aquele dele tá lindo. Mas tá da hora. Olha ali. Eu tô na... Olha a minha alta qualidade. Como é que tá? Tá vendo? Olha como é que tá muito alta qualidade ali, amigo. Gente, legal demais. Velho, gente. No banho da cidade. Banho da cidade. Outdoor. Outdoor. Caraca. Banho demais. Nós já lançamos ali o novo plano econômico. R$59,00 até 3 horas da tarde. Ó. De 10h às 15h. O horário que a academia fica normalmente mais vazia, né? 10h às 15h, verdade. Aí fica R$59,00 se você consegue treinar. 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 Será que vai me gostar? Ou vai me processar? Vamos ver. Vai ver no seu vídeo. Acompanha essa saga. Será que ele vai me amar ou me processar? Ah, eu acho que não tem como não gostar, não. Porque eu não pedi autorização, não. Só coloquei. A gente vai aqui pegar um moranguinho. Já vi aqui, hein? Peguei alguns morangos. Ver quais morangos estão mais bonitinhos. Isso aqui, ó. Peguei duas... Duas negocinhas. Gente, olha essas paradinhas aqui. César, tá aqui na academia. Ó, você viu que eu não tô minúscula mais, hein? Tá, ó. Cresceu mesmo. Tá fibrando. E agora a gente vai dar um jeito aí na parte superior. Acabei de treinar ombro. E ajudar também aqui nessa parte do braço, certo? É isso mesmo. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês e mostrar também. Gente, eu tirei aqui a cinta. Agora eu vou pedir alguém aqui pra gravar. É... Um pouquinho pra vocês verem um pouquinho mais perto como que é a liberação, tá? O César começa pelas costas. Depois ele vai pra parte frontal do ombro e tudo. Pra liberar toda a parte lá de trás das costas. Que geralmente tem alguns pontos gatilhos interferindo lá no ombro, tá? Eu tô sentindo algumas dores. Então vamos fazer essa liberação pra ficar cada vez melhor, né? O processo da evolução. É... Aí eu gravei um pouquinho do treino de on pra vocês também. E vou deixar as cenas aí passando depois da liberação, beleza? Beleza? Nossa, parece que tá doendo o osso. No osso. Nossa, nossa. Nossa, essa é só jogada aqui, né? Nossa, essa é só jogada aqui. Nossa, essa é a resistência, ó. Nossa, tá doendo até lá na boca, meu Deus. Meu amor, tem pressão. É só incrustando. Parece que ficou dormente. É, dá. Ai, né? Pô, a parte doce. Pô, a parte doce. É um trabalho. Dá mais dói mesmo. Esse ponto é um dos pontos mais desportados que tem. Né? Tanto os meninos também. Eu faço somente esse ponto meu, quase me desmaia quando tenta tirar ele. Incrustado, eu quero ver que ela não consegue concluir o movimento. Deu um estravo, você viu? Deu até um estravo, né? Você viu? Tá bom. Tudo estravo, ela tinha que articular. Não era o objetivo, tá? Mas foi bom. Hum, montão. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Eu tô gostando de ficar aqui, né? Tá, 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 só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Dá um segundinho pra soltar. Impressão de mim, olha lá, foi, foi. Fui. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu vou preparar já que meu shake agora porque eu vou cozinhando né eu já vou tomando o shake para aguentar a comidinha né ficar pronta e já tô tomando aqui ó meu leizinho eu fiz com água mesmo tá mesmo com água ele fica cremoso e docinho muito bom nem precisa de adoção antes nem nada é qualquer água é uns 200 ml de água 30 gramas de whey ele é muito gostoso muito gostoso mesmo e agora eu tenho que guardar essas compras que a gente não guardou ainda vou guardar essas compras e começar a cozinhar gente para vocês terem uma noção de quantos leis você tá comendo olha só eu usei todas as bocas do fogão usei todas as nossas panelas porque tudo para cozinhar né batata é patinho e tudo e deu para montar só esse aqui por enquanto essa aqui ainda falta 100 gramas essas aqui de patinho patinho deu até mais mas tem que cozinhar mais é legal hein obrigado final agora vamos comer né não tô morrendo de fome olha esse daqui hoje é peixe arroz e feijão o meu é peixe arrozinho e tomatinho olha gente todas as marmitinhas do Victor que ele vai levar aí depois coloquei algumas com arroz e também cozinhei um brócolis para mim batatinha e está pronto para o benzinho abandonar nós e aí